Cara, eu sou o Phil, eu preciso que tu venha comigo agora, eu sou da Hero Base, por favor, vem, 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 vem! Seguinte, só tem duas maneiras de a gente chegar nesse local. Ou é pelo mar, ou é pelo ar. E aí, o que que tu vai escolher? Música 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 Está bem? Acordou? Acordou? Pega aqui, pega aqui Bora, vamos lá Vem, vem, vem Relaxa, tá legal Pô, que barulho foi esse? São eles São eles Bora, bora Abre o bó Relaxa, relaxa Bora, bora Bora, bora Ele chegava Cara, eu acho que ele já foi Tchela a cabeça Tá, abre o bó A senha, Thiago Como tu não sabe a senha? Tem que ser aquela senha Rapaziada, a gente tem que dar um jeito agora e descobrir a senha do iPad pra poder liberar o copy Deve ser a senha do aniversário meu Com certeza Não é Vamos dar uma de detetive e tentar descobrir como que abre isso Opa, opa, opa Vá até o segundo andar E encontre o número pintado Ali ó Tem ali em cima e tem aqui em cima Ah, Tonico, sobe lá em cima que a gente vai lá Se fosse eu que tivesse vendo o negócio, eu faria daquele lugar lá Galera, olha só Ou será que a gente tem que ir, hein Tem... Desafio das raspadinhas Papéis, chaves e moedas Será que tem algum papel específico? É uns papelzinhos da Hero Bay Pra ter chave e moedas tem que raspar igual raspadinha de loteria Tem um número aqui, tem um número aqui O Tonico já estragou o negócio Pô, deve ser a senha esse papo É, mas tem um monte de números diferentes Ah, todos tem números Coloca o papelzinho aqui do lado aqui, ó Gente, ó Ai, eu desisto, mano Ai, eu vou sentar aqui, ó Preguiça Pô, Tonico, bota aqui em cima que tu raspou já Mas o meu tá cagado, raspa o meu Tenta a gente lá Olha o que o Tonico fez aqui, velho Tonico, se esse aqui for o papel certo, não sei se tem papel certo, mas... Ih, meu Deus, é muito difícil abrir isso aqui Manteiga Ô, pai, o que vocês estão fazendo, velho? Tô raspando, Tete A chave é mais fácil, rapaz Eu tava raspando isso aqui, achando que era pra raspar isso aqui Nossa, mano, pega, 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 pega 10 mil raspadinhas depois O pai já raspou o certo que eu vou fazer Quem quer aspar tudo? Não sou burro, não Opa, não é esse Não sou burro, não Não é esse Ô, Derp, Derp, levanta a mesa Vai ser sacanagem se tiver Não sei nada Eu tô achando Achei, achei 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 Não confio Vou continuar Raspa o número, velho Não, vai Raspa tudo agora, quer ver Raspa todo esse papel Não, não, mas... Mas todos tem número, fio Não, mas ele tava laranja o número Posso raspar? Pode É oito aqui, velho Pra ver que é oito Tá vendo as bolinhas do laranja ali, ó Beleza Guarda isso, vai Dica, cadê? Tem tudo que reflete é ouro Que que isso? Tá, galera Puta vida Tem uma seta enorme aqui, né, rapaziada? Lasers Ah, esse bagulho aí é de guiar o laser Ah, tá Desafio do laser com espelhos Eu falei que tem setas de x ali, ó Três x's Tá, tem uma caixa aqui, ó E a chave aí Hummm Ah, então é pra reflete aí, então Tá, tem quatro, tem quatro x's Tem quatro x's Cada um fica no x's Eu acho que eu tenho que jogar o laser no tunico Pra ir pra manteiga, pra ir pro opaio, pra ir pro derp e chegar na chave Me chegar, eu vou te arrancar o toio, velho Ele não pode jogar o laser direto lá na chave? Ah, ele pode jogar o laser Ladrão Não, 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 vai, vai, vai Vem mandar o laser pra manteiga Também, como é que eu faço isso, hein? Pô, pra ficar mais fácil, vamos te ligar a luz Se liga a luz aí, ô produção Agora sim, bora, família Tá, aponta aí, aponta aí, lança, ó Não em mim, tunico, joga pra manteiga Tá aqui já, ó Aí, ó, ai, ai Tá contigo, manteiga E esse não vai ser cirurgião mesmo Troca de lugar comigo, vem pro último aqui Tá na manteiga, vai, manda pro pai Pera aí, Derp, você tá tremendo muito Segura assim, ó Tô achando que o problema não é o tunico tremer É o Flay que tá tremendo ali, tá ligado? Galera, coloca assim, ó Aqui, ó, aqui, ó Como se estivesse mijando, então, vai Vai, Flay, então Ó Tô mijando na manteiga Que nojo Eu tô parado Ó, 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 gente, olha aqui Olha como o Flay que tá tremendo Eu tô parado, ó Tá, o Derp mija todo errado Acho que no vaso sanitário, não é possível Ô, Flay, você quer trocar comigo, Flay? Troca comigo, então Vai, troca Ô, que bagulho difícil, velho Não vai dar assim, a gente é muito ruim Vai, manteiga, mira bem no meu xixizinho Vai Mano, senta, todo mundo senta Vai, senta, vai Senta Vamos apoiar aqui, ó Perfeito, tunico Vai receber o laser aí Tá aqui comigo Ai, deu boa, deu boa, mirei Deu boa Pega ele Pega ele Tem uma caixinha aí Ah, moleque Deu boa, deu boa, deu boa, deu boa O que vocês acham que tem aqui dentro? Uma dica e um número 3, 2, 1 e... Vamos, vamos Vamos Um Siri fazendo barra Cheio bom Ah, dica e um número Ó, ó, ó Verão pede picolé Picolé pede Ó, gente 8, 0, 8, 0 Cara, tem um saco e uma sacola aqui, deve ser isso, ó E é um palito de picolé, ó É um palito de picolé, ó É um palito de picolé, ó Verão pede picolé, picolé pede um saco de picolé Poxa, Floquinho Poderoso, pra que agredir? Me leva pra dar uma voltinha com essa porra cheia, meu Tá em 6 letras Tá em 6 letras Tá em 6 letras, vamos abrir essa peula aqui Aí Não Ai, tá desculado Ai Cara, joga no chão, Tric Joga no chão, joga no chão Joga no chão Desafio dos palitos Mano, é nos palitos, é nos palitos Opa, né, não, não, calma, 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 rap Eu tinha visto aqui, ó S, tem 6 letras, certo? Mano, é muito, velho Os caras pegam pesado Achei outra, achei outra aqui, ó SC, Santa Catarina Ah, aprende, aprende como eu faço aqui, ó Zoom, 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 pá Aqui, outra Ah, o que? Temos aqui, ó Calma S e C, assim são 6, aí depois... Aí Sacada? Não, calma, tem falta 3 Aqui, a gente, calma, na sua mão, na sua mão Aqui, ó, tá aí o E Não é sacada Escada Esca A gente pode juntar aqui da escada É escada, mano, é escada Calma, falta duas Vamos garantir Tá, vamos garantir, né A produção, a gente pode avançar sem achar todas? Não, que já valeu que simples Mano, escada, galera, escada, 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 escada Escada Tem alguma coisa, não? Ô, que é isso? Lixo É lixo Ali, ó, achei, tem um bagulão na gelada Opa, 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 manteiguinha, mandou bem Aqui, ó Ah, tá aqui? Como é que ele vai fazer? Tem dois? Ó, e aí? Às vezes, no silêncio da noite Que eu fico mais Minando, nós dois Ah, ai, ó Aí, ó Aí, sim, ó Aí, agora? O que a gente faz? Ó, não tinha, mas aqui tem uma luz, ó Às vezes, no silêncio da noite Luz UV, né? É na parede, galera Ó, a escada tá iluminando bem aqui, né, Tunica? Tá, iluminando pra caramba Tá iluminando coisas que a gente não tinha visto antes Ali em cima, ali em cima Ali em cima Ali em cima Ali em cima Ali embaixo, embaixo, aqui, aqui, Tunica Aonde? Presta atenção, presta atenção Se eu fosse eles, eu colocaria aqui, ou na escada, no mesmo lugar que a gente colocou antes? Certeza, velho Ou ali na parede, ó Coloca o do outro lado também Eman, eles falaram que era fácil, velho Mas eles falaram, ó Galera, não tá difícil Ó, a gente não colocou nem na parede ainda, galera e acabou eu não tenho nada a ver com isso é burro mas o que que tem a ver com a luz do ver caraca olha o dente do fleito que legal vamos ver vamos ver agora o número 2 é hoje que vai ter festinha aqui dentro do meu barraco que que é isso aqui mesmo rapaziada é só bora desafio dos balões tem luz aqui agora tá galera o bagulho seguinte a gente vai ter que explodir porque tem pozinho eu já vi ó tem pozinho é isso ali só isso é óbvio dentro de um balão vai ter um papelzinho com o número é que a gente tá comendo um monteiro de 15 mil reais o principal é só de saia branca é só ver qual que tem o negócio dentro possa fazer com o bloco de novo é um sobrou e não foi e aí e aí a bebeismo oi Os caras foram otários mano, cheguei com um tênis maior carão ali no balão Ah por que lavar bem assim? Tem um bolo aqui, que legal, pega ele Não é bolo, tem que ver Desafio do bolo de sabão Que que é isso? Come Dá pra fora isso ai, que o banheiro tá sujo Fala na mão guys, falou pra lavar a mão É acho que é só pra lavar a mão Sai, sai, sai É um bolo? Lambe Tonico Bora Gente Eu vou por as velhinhas aqui, tá? Oi, e essas colheres? É pra comer? Mano, é sabão mesmo o bagulho Mas vai ter que acabar com as colherzinhas Sai, sai, sai Ai, caralho É muito gostosinho fazer isso Caralho, o pai não Aaaaaaah Mano, foi Caraca Quantos números já foram? Quantos números já foram? Quantos números já foram? Ah, flecão Quais números a gente tem? Pode falar Número que a gente tem 80 80 22 22 02 Que forneição Mas é 80 ou 80 Mano, mas não deve tá em ordem 80, 02, 02 A gente vai ter que acertar a ordem Não deve tá em ordem 00 00 00 8 Não, quantos zeros tem? Vamos fazer do menor pra maior Tá ligado? 80 22 02 02 02 02 Não, não , não A dica é Data do lançamento Data do lançamento Data do lançamento 8 0 Onde é hoje? Pode colocar 08 do 2 do 22 08 Do 02 02 02 02 02 do 22 Aaaaaay Liberou? Liberou Liberou, liberou Liberou Nossa, descadeou Abriu Abriu Então, a gente vai crescendo e vai escolhendo o caminho que quero trilhar. Por conta da minha idade, muita gente não me deu credibilidade e tive que ir trilhando, passo a passo. E finalmente, no primeiro campeonato, quando a vitória chegou, em poucos minutos minha vida mudou. Até ontem, eu não era ninguém, e hoje ninguém está fazendo tanto barulho quanto eu. Mas a verdade é que o tempo não para, e o meu tempo é agora. E aí, o que vocês vão falar? Ah, molecão, é isso aí, rapazada, PHzinho, novo pro player da Hero Base. O antigo trio do Opark, que o Opark já trocou de trio, mas é o antigo Pio. O PHzinho, eles estão chegando e finalizando o vídeo do teu parói, vai lá. Vai, PH. Vai, como é que é o novo youtuber? Calma aí, está confuso. Rapazada, olha só, tri campeão de FNCS, tá? Agora, quero ver um time com mais FNCS que Hero Base. O tempo que ele está na Hero Base, que ele já ganhou dois top 1 aí. É, está verdade. O cara que ele já está na Hero Base há um tempo, já ganhou dois campeonatos, o moleque é bom, velho. Então, rapaziadinha, deixa o like aí para se inscrever no canal. Pera aí, novo youtuber, tá? Content Creator agora também. Pera aí, rapaziada.